A tendência é que a minha abordagem também não vai fluir, que a minha demonstração também não, e eu não vou vender. Então, eu inverto a situação. Eu faço perguntas, eu crio situações que gerem resposta sim. Segunda coisa, você precisa falar de uma maneira positiva, sabe? O que é falar de uma maneira positiva? Existe uma técnica. Se eu quero que uma pessoa me escute ou veja meu produto e eu crio uma narrativa, eu tento falar com ela, e toda vez que eu estou comunicando com ela, ela está falando não, não. Sempre a resposta é não. Sempre ela age negativamente. Talvez você não saiba, mas o não, ele cria um bloqueio dentro da sua cabeça. Você meio que rejeita aquela situação e você vai criando aquilo dentro de você, inconscientemente. Então, se eu crio uma narrativa com uma pessoa que eu não conheço ou um amigo que gera muita negatividade, a tendência é que a minha abordagem também não vai fluir, que a minha demonstração também não, e eu não vou vender. Então, eu inverto a situação. Eu faço perguntas, eu crio situações que gerem resposta sim, sim. Por exemplo assim, vocês querem vender mais? Vocês gostariam de fazer 20 salários mínimos em um mês? E se todo mês vocês fizessem isso, e vocês aumentassem a renda de vocês em 3, 4, 5 mil reais limpinho por mês, mudaria muito para vocês? Faz sentido então que se vocês aprenderem habilidades de venda, isso vai ser fantástico para a sua vida e para o seu negócio? Fácil de concordar, né? Agora, se eu fizesse outras perguntas que levassem para o mesmo caminho? Eu falo, ah, vocês gostam de vender? Talvez você fale, não, sim. Você topa passar um dia inteiro na rua, no sol quente, fazendo abordagem? Um vai falar que sim. Ele, pô, isso aqui é o trabalho, cara, não dá. Ele já está dizendo não. Isso fica uma coisa meio confusa. E quando eu estou fazendo uma abordagem, eu não posso ser confuso. Eu tenho que ser simples. O que você gosta mais, Juliana? Você gosta mais de perfume ou mais de maquiagem? Maquiagem. Maquiagem, legal. Então, quando eu falo com o prospecto ou com o meu futuro cliente, meu amigo, que eu estou na casa dele jantando, quando eu falo com essa pessoa que eu quero vender, ao invés de eu falar, quer dar uma olhada, quer comprar, ao invés de eu falar isso, eu falo assim, ei, qual perfume que você usa? Ele é muito bom. Sério, você gosta? Positivo? Isso para um amigo, para um colega. Ah, que tipo de perfume que você gosta? A pessoa, ah, eu gosto de perfume assim, eu gosto de perfume assado. Que tipo de maquiagem que você gosta? Você gosta mais disso ou daquilo? Mais natural? Mais carregado? Como é que você é? Assim, eu vou trazendo perguntas que me trazem respostas que eu posso continuar sobre aquele assunto. Não gera um bloqueio. Então, eu vou falando mais positivamente. Positivamente. Lembra que a gente está fazendo só o não verbal aqui. Então, isso aqui são coisas que não estão diretamente falando do produto ainda. Eu estou só preparando o terreno. É como se fosse isso. Então, eu falo positivamente. Falo coisas que trazem respostas sim. Sorrio. Estou num papo assim. Esse é um cenário muito bom para você inserir o teu produto, o teu negócio. Se estiver num clima tenso, falando de coisas que não são positivas, evita falar de produto naquela hora que não tem clima. Sabe? Não vai rolar muito legal. Tipo, você está lá naquela casa de amigos lá e estão falando de tragédia ou estão falando de coronavídeos. Sei lá, esses assuntos assim. Desvirtua esse assunto. Faz alguma pergunta que desvirtue. Na hora que você sentiu que o clima está mais leve, aí está começando a entrar esse processo.